Olá pessoal, eu sou a professora Karen, faço parte da equipe do Pricadeira Solidário e hoje eu vim aqui passar para vocês um fortalecimento para a coluna, tá bom? Para a nossa coluna, para quem pratica contorcionismo ou quer deixar a coluna um pouquinho mais flexível, este é o vídeo certinho para vocês, tá bom? Então bora lá, lembre-se antes, sempre de se alongar e se aquecer antes de fazer qualquer movimento, aqui no canal tem diversos vídeos ensinando vocês a alongar os membros superiores, alongar os membros inferiores e fortalecer todo o corpo de vocês, tá bom? Eu já me alonguei, já me aqueci e bora lá para o vídeo, beleza? O nosso primeiro movimento é a foquinha, para quem não conhece a foquinha, vocês vão ficar de barriga para baixo, as pernas muito bem esticadas, os braços fechadinhos, perto do corpo e as mãozinhas também. Aí vocês vão ficar de barriga para baixo, esticadas bem e levar a cabeça junto com o corpo, olhando lá para o dedo. Segura aqui durante 15 segundos, vocês podem virar de barriga para o lado, virar de barriga para o outro e os ovos sempre não deixem os ovos baixos, tá bom? Deixem eles bem altos e as costas ficarem bem abertas. Vira para o lado, vira para o outro e... Depois disso, para compensar, senta um papo na ar e estiva do outro lado e do outro lado, ficando aqui 10 segundos. Agora eu volto. Esse movimento vocês podem repetir 3 vezes, tá bom? E depois vocês compensam com esse movimento, tá bom? E agora o nosso segundo movimento, vocês vão ficar de joelhos, joelhos um pouco abertos e os pés também. Vocês vão descer devagar até segurar o calcanhar de vocês. Segurou, a cabelo também vai junto. Abre os ombros, não deixe eles aqui para baixo. Abre eles lá para trás e segura aqui 15 segundos. Feito isso, vocês vão soltar o braço e segurar o outro ombro. Segura, fica aqui bem esticadinho, bem retinho. Segura 15 segundinhos. Segura, segura e voltou. Tudo que a gente faz de um lado, a gente também faz para o outro. Então, solta o braço, segura o ombro, 15 segundos, levou o braço para cima e desceu lá para trás. Segura, segura, segura e volta. Ficando novamente aqui por 10 segundos. Assim, vocês vão voltando de bagagem. Engalando, engalando, voltando, voltando e desceu. Para compensar a mesma coisa. Sentou no calcanhar e contente as costas do ano. Segura, 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 segura. E você também pode fazer o balancinho. Vocês vão sentar, descovar o seu dedo, segura os joelhos e balança as costas. Pode balançar para trás e para trás, para um lado e para o outro. E assim você compensa as costas. Tá bom pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir a gente lá no Instagram, arroba e cabelo solidário, e é isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!